Bom, bem-vindos à parte 70 do nosso detonado de Westlands. Eu já, fora da câmera, passei aqui na, aspas, Ranger City, Edelnova, né? E entreguei o último Cat Litter para o Woodson. E ele falou que ele ia chamar a gente no rádio quando estivesse prontas as roupas de radiação. Bom, esse evento aqui que vai ter agora é Trigger, tá? Sempre que você entrega o último Cat Litter, ele ativa. Então vamos lá. Tá aí ele falou que tem um simp só atacando ali, mas é uma mentira. E vai mandar a gente para o Withier. Aí é o seguinte, ele também falou que os Maneirates, ele interceptou uma transmissão deles, falando que realmente, que eles estão do nosso lado agora e tal. E ele falou que o Matias perdeu a Guerra de Palavras e agora ele vai fazer a Guerra Tradicional usando balas, tá? Então vamos aqui para o Witcher. É, deixa eu anotar o nome estranho que eu vou precisar para colocar no nome do episódio. Witcher, beleza. E aqui é o seguinte, a partir do momento que vocês cruzarem a linha, essa linha aqui vai dar Trigger no evento, tá? Então a gente já vai pré-posicionar os nossos personagens aqui para facilitar o serviço. Vamos lá. Como eu falei, é uma caixa bem pequena mesmo. Já ativou. O problema é que o líder ficou no aberto e vai levar bala por causa disso. É que a gente vai lutar contra os T-800, só que não. Beleza. Vou pegar o SVD aqui. Dar um Headshot nele. Beleza. Passar o turno. Vou pegar o Rose com o Neutron Projector e dar dois tiros. Beleza. 212. Catar a Energy aqui agora. Mover ela aqui para trás. E com a Fall mesmo a gente vai fechar esse cara. Beleza. Passar o turno. Vamos pegar o Shotgunner e colocar ele aqui atrás. Passar o turno dele. E agora vocês vão observar que a gente vai ser interceptado por todos os lados. Beleza. É que agora com ele a gente tem algumas opções. O que eu acho que é melhor a gente fazer é atirar nesse cara aqui mesmo porque não tem ninguém no Line of Fire. Se pegar no verdinho aqui no Night Terror, vai pegar. Vamos embora. Beleza. Não pegou nenhuma nele. Passar o turno do Ralph. Esses NPCs aí, eles tem uma chance de dropar a Minigun, que é a melhor Heavy Weapon do jogo. A gente vai tentar ver se a gente consegue pegar ela. E agora com o Taka, eu vou trazer ele até aqui para deixar ele em cover e bater nesse cara. Beleza. Esses aqui são o pessoal que dropa a Minigun. Tem que tomar cuidado com esse pessoal que está com o Proton Hammer, que é esse martelinho sexy aí. Vamos dar um tiro aqui e fechar esse cara. Beleza. E o próximo tiro, a gente vai dar nesse Cutter aqui. Beleza. Esse cara tem 6 de armadura, então a Rose é eficaz contra ele. Beleza. Quase matou. É que agora a gente vai trocar a Fall para Single Shot. Dar um tiro aqui para fechar ele. Beleza. Trocar de volta para o Burst. E dar um Burst nesse cara aqui atrás. Beleza. Com o Lariate agora, a gente vai dar um tiro nesse cara aqui. Vamos ver se a gente acerta. Beleza, acertou. Agora ele não é mais uma ameaça. Vamos trocar para a Shotgun. Pôr ela em Single Fire. E dar um tiro nele. Beleza. O líder aqui, a gente vai querer esconder ele aqui atrás. Passar o turno. Agora com o Sniper, é o seguinte. Esse cara aqui tem que morrer nesse turno. Então vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem muitas ações para matar ele. Eu posso ver. Ele tem 144, então eu vou deixar para a Energy matar ele. Que ela vai agir antes dele. Ele é esse carinha aqui na aba de ação. Então vamos ver quem que a gente tem aqui em cima. Tem um Pulse Gunner. Tem um cara que não é ameaça. Tem um cara de Minigun. Eu vou focar fogo nesse Heavy Gunner com o Sniper. Eu devia ter dado um Headshot. Mas já foi. Passar o turno dele. Com o Ralph, eu vou acertar ambos. Com ela agora, a gente vai trocar para o Gamma Ray Blaster. E matar esse cara aqui. Beleza. Passar o turno dela. Agora com a Spaz. A gente vai dar um Burst nesse cara aqui. Beleza. Acertou um tiro só. Passar o turno. O Ralph vai executar o Ammush dele. Beleza. Como vocês podem observar, o Verdinho ficou no aberto. Então ele vai ser alvo primário dos inimigos agora por um bom tempo. Então aqui agora, no próximo turno nosso. Esse cara já vai agir. Não tem como matar ele antes ou tem? Tem se eu usar o Taka, mas não vou. Então vou focar fogo nesse. Também não por causa da armadura. Tem tiro em alguém aqui em cima? Não. Então o melhor alvo realmente é esse cara aqui. Por conta do Neutron Projector. Então vamos focar fogo nele. 23. 223. Beleza. Agora é o turno do Taka. O cara está com 21 de HP. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou passar uma TNT para o Taka. Equipar aqui nele. E agora vamos ver se ele tem alcance para tirá-la aqui. Aparentemente tem. Então vamos arriscar. Beleza. Fechou ele. O uso perfeito de TNT. Passar o turno do Taka. Tomar cuidado com o pessoal de minigun. Esses caras aqui tem que morrer o mais rápido possível. Então agora a gente vai focar fogo neles. Beleza. Passar o turno dele. Ela está com o GRB. A gente tem algumas opções aqui agora. Ela está com 10 de AP. Eu vou matar esse cara com o GRB logo. Não está inventando moda não. Passar o turno dela. Agora sobrou espaço. Agora sobrou espaço. Trocar para o Ariat. Tem 100% de chance. Então vamos acertar o Basher para imobilizar ele. Beleza. Imobilizamos. Passar o turno dele. Pegar o Rose aqui agora. Atirar nele e matar. Ele tem um set de armadura. Então o meu turno projector é uma arma boa para usar ali. O Ralph agora. Vamos setar ambush nele de novo. Vai ler o Karajil. Eu não sabia que ambush funcionava desse jeito. Agora aqui a gente está com o Sniper. A chance de acerto é só 89. Mas a gente vai arriscar. Apertou o primeiro. Apertou o segundo. Perfeito. Agora eu vou trocar para a Fall. Que a Fall tem range aqui. A gente vai dar um burst e fechar esse cara. Beleza. Trocar agora para o single shot da Fall. Dar um tiro nesse cara aqui. Beleza. Passar o turno dela. Dar outro tiro com o Lariat. Só para garantir que ele vai ficar imobilizado. Passar o turno. O Taka não vai mais usar. O Leader também não. A Rose. Vamos dar dois tiros nele agora. O Taka não vai mais usar. O Taka não vai mais usar. Apertou o segundo. Vamos pegar o Sniper agora. Vamos ver se a gente fecha ele. Eu devia ter dado um Headshot ali. Dei mole. Falei que eu estou tentando jogar rápido para o vídeo não ficar muito comprido. Usar o Burst da Fall. Aliás, nem precisa. Vamos dar um single shot. Se não matar no primeiro, mata no segundo. Assim a gente economizou uma bala. Beleza. Missão facinha. Tem segredo new. O segredo dessa fase aqui é o posicionamento. Igual vocês puderam ver ali. Vou pegar o loot agora rapidinho aqui. Vamos ver se a gente deu sorte de pegar uma minigun. Enquanto nada de útil. Esses NPCs aqui, tá gente? Eles já usam as armas tier 6 mais fortes do jogo, tá? Então não vai ficar muito pior do que essa luta aqui até o final do jogo. A gente pegou um Laser Sight. Beleza. Um dos melhores mods do jogo. A Taka está muito longe. Vamos ver se o carinha dropou a minigun pra gente. Claro que não. Na minha practice run, caiu duas miniguns, tá? Nessa fase aqui. Mas normal, né? Porque eu tô gravando nunca, né? Que o jogo ia me dar essa colher de chá e daí eu poder usar a minigun agora. Não tem problema não. A gente sempre pode pegar ali em Hollywood. A gente já tá indo pra lá mesmo daqui a pouco. Tem duas coisas enterradas nessa fase, tá? Uma tá embaixo da caixa d'água, a outra tá por aqui mais ou menos. Beleza. Catamos o anel de quiser, tá? Não tem utilidade pra gente. Ninguém tá usando bala 9mm. Pegar tudo com a Taka. Vamos vir aqui agora, ver se a gente achou que tava enterrado por aqui. Achou, tá ali. O ponto de referência pra vocês é esse moinho de vento aqui. Ou gerador eólico pros leigos. Só que não. Pegar um pouquinho de munição 45, passar pro sniper. Pegar todo o resto com o Taka. Vou dar mais uma circulada aqui on camera pra ver se a gente acha alguma coisa que passou desapercebido na minha practice run. Provavelmente não. Então galera, fica a dica pra vocês. Quem quiser pegar a minigun logo no jogo, salvem antes de fazer essa fase e repitam ela até cair a minigun pra vocês. Tá? Fica aí a minha dica pra pegar a arma fácil, tá? Ela é muito melhor do que a sal. Vale a pena o trabalho, tá? Então beleza. Não tem mais nada aqui mesmo. Eu não passo nada desapercebido. Vamos fazer o level up aqui. Beleza. Vamos ver se alguém tem nível útil. Ninguém tá com atributo. Ninguém tá com ponto de skill. Ela. Ela tá com ponto de skill. É que agora é o seguinte, eu vou colocar o último ponto em Assault Rifles pra gente poder usar o Headshot da Falcon mais perícia. Ele aqui eu vou colocar o último ponto em Shotgun porque a Space 12 tem uma penalidade muito grande de usar a Burst e ela já é a última arma do jogo. Com a Rose, o que a gente pode fazer? Vou colocar mais um ponto em Energy Weapons. O Ralph é só dar commit. E o Taka a gente já tinha passado de nível, tá? E com o Leader, só porque vocês perderam, eu coloquei mais um ponto na skill de Leadership. Eu vou pôr mais um ponto aqui. A gente ainda vai pegar o livro de Lockpicking nessa playlist. E depois eu vou investir numa skill de arma pra ele, tá? Provavelmente eu vou colocar Heavy Weapons pra ele poder usar a Minigun também. Certo? Vamos ver aqui agora rapidinho se tem alguma arma que tá faltando, Laser Sight. Tá, o SVD tá, mas eu acho que não tem necessidade de pôr nele. A FNFall já tá. Aqui já tá também. Shotgun não pode pôr. Neutron Projector já tá. Ali não pode pôr. Pode. Pode. Pode sim. Então a gente vai colocar na Wasteland Hawk, esse Laser Sight. Tá, vamos tirar aqui Essa mira. Colocar aqui. Devolver pra Rose. Os Ativementzinhos e no IPs ali da Steam. Ela tá sem munição já no Neutron Projector dela. Vamos tirar, colocar, passar pra arma secundária, passar pra arma primária, destrocar. Só pra ter certeza que eu já coloquei, já coloquei o design site nesse MG. E é isso então, galera. Eu vou pausar o vídeo por aqui pra não ficar grande, tá? Vídeos pequenos, assim, eu acho que eu consigo pôr update todo dia. A gente já acaba já essa playlist. Então é isso. Obrigado por terem assistido, tá? Se você gostou, dá um like aí no vídeo. Ajuda bastante a divulgação dessa playlist. E até amanhã com mais um episódio de Wasteland 2. Obrigado por terem assistido, galera. E aí E aí